Dr. Clayton Ferreira é um juiz federal brasileiro, natural de Arapiraca, Alagoas, que tem ganhado notoriedade nas redes sociais por sua abordagem empática e humana durante as audiências. Antes de se tornar juiz, ele teve uma trajetória diversificada, trabalhou como carteiro, professor, advogado tributarista e até na empresa de móveis de seu pai. Formado em direito, ele exerceu advocacia por 10 anos e passou por um período de 5 anos de tentativas até ser aprovado para a magistratura em 2019. Ferreira é reconhecido por sua capacidade de enquebrar o gelo nas audiências, ajudando a relaxar as partes envolvidas e permitindo uma comunicação mais aberta e eficaz. Ele tomou posse durante a pandemia em novembro de 2020, começando seu trabalho em um ambiente virtual, o que destacou ainda mais a necessidade de uma abordagem mais acolhedora e compreensiva. Além de sua carreira jurídica, Clayton Ferreira também é escritor e compartilha suas experiências e conselhos em seu perfil no Instagram, que conta com quase 200 mil seguidores. Ele é autor de A Espada da Justiça, um romance que explora temas do sistema judiciário brasileiro através da perspectiva de um juiz com problemas psicológicos. aqui estão alguns vídeos dele. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dona Maria. é a primeira vez que eu vejo uma pessoa carregar uma bolsa assim falando assim com pescoço assim aqui se for abarcar ai, entendi é porque se vinha bandido, aí a senhora é rato já se potece mas será que tem o que aí dentro? o bandido, sabe que tem dinheiro aí? tem não tem muito dinheiro aí dentro? tem não pela Maria a senhora foi escolhida como testemunha certo? aí como testemunha a senhora tem de falar a verdade tá bom? verdade verdadeira a senhora é aposentada já? ah, não fica não é por isso que a bolsinha anda assim eu não disse que tem dinheiro aí tem aqui só um pouquinho só um pouquinho tá certo aí ele é da roça mesmo, é? ele é da roça é? é, né é da roça desde sempre? bem de pequeno eu acho que já nasceu trabalhando porque as mães quando estavam gravando na roça eu era adulta é a senhora tem quantos filhos? onze onze é muito, né? um bocadinho foram os netos que criam ainda a senhora tem que criar os netos, é? de neto, bisneto que chegar eu apoio junto àquela ruma de gênero é, meu filho e ontem foi o dia das mães aí tava lá na casa da senhora, era? ontem não chegou assim não chegou uns até os de fora me chamam de vó de mãe eu atento todos é mesmo uma bolsa dessa cheia de dinheiro, né? nem cada calo um centavo eu dou só um pouquinho, né? é, cada calo um pouquinho quer muitos é um pouquinho mas todo mundo fica alegre e os netos nem sejam a ruma não só a ruma não se eu for fazer a conta é um uns 30 metros foram os binetos tataraneto tudo isso eu tenho tem neto que a senhora não conhece, né? conheço sabe tudo isso assim esse aqui é filhos pulando esse é ciclano, né? quase é não esqueça de se inscrever em nosso canal curtir e comentar até o próximo vídeo